Se tem uma coisa que eu odeio, é fila Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje, antes de estar começando qualquer coisa Eu queria estar pedindo desculpas pra vocês Porque já faz um tempo que eu não estou postando vídeos de maquiagens Mas é porque eu estou com alguns imprevistos nessa minha semana E eu só vou conseguir postar vídeo sábado de maquiagem Mas vai ser pelo menos uma maquiagem bem legal, tá bom gente? Porque durante os últimos dias vai ser só tag e vlog Infelizmente ou felizmente depende do que você gosta Mas vamos começar o vídeo O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre fila Isso mesmo, fila, aquela coisa que você tem que ficar esperando o tempo inteiro Primeira coisa, fato de fila Sabe quando você está na fila? Daí tem lá, todo mundo está andando, bem de boa Daí você chega lá e tem a Lady Murphy Ô mãe, vamos aí, eu quero comprar as coisas da casa Tinha que ser Lady Murphy mesmo, pelo amor de Deus Falando em Lady Murphy A Lady Murphy é uma coisa muito chata Mas vocês já pensaram pra pensar Que se você falar a coisinha bem certa A Lady Murphy pode ter dois significados Uma Lady Murphy, primo do Smurf Ou uma lei de Murphy Lei, lei, tipo Ó, você tá, não está cumprindo a lei Entendeu? Eu sempre fiquei pensando nisso Mas eu nunca consegui entender Se a Lady Murphy é uma Lady Ou se é uma lei Nunca consegui entender Voltando ao assunto de fila Uma coisa que me irrita também na fila É quando você tá na fila, bem de boa Você tá sozinho, entendeu? Só que daí tem uma pessoa na sua frente Que ela não anda Ela simplesmente não anda Tem um espaço enorme na frente dela Aparece até um corredor, corredor sei lá o que E a pessoa não anda Ela fica parada conversando com a amiguinha dela Ah, então, amiga Você viu aquela série nova que lançou no Netflix? Nossa, é muito legal Ai, amiga, que fofoca legal Eu vou correndo lá ver Assim, sabe? Desculpa então eu perdi a conversa de vocês Mas será que tem a possibilidade de vocês andarem? Porque a fila já não Tem outra coisa que eu me lembro Que já aconteceu quando eu tava esperando na fila A fila, ela tava demorando mais tanto Mais tanto Que eu resolvi sentar na fila Fiquei jogando videogame no celular Ai, que coisa Você tá lá no mundo Tô quase dormindo aqui Já faz duas horas que eu tô esperando Então, essa porcaria não dá em uma Outra coisa que também acontece na fila Que me dá raiva É quando você tá lá bem de boa Cumprindo a regra da fila No seu lugarzinho E vem um babaca Um babaca Tão grande Vai e fura a fila Vontade de assassinar a pessoa E cortar em sérias e pequenos pedacinhos E depois jogar no meio do inferno Ô, querida Já tem fila aqui, viu? Tá furando fila? Vai pro final da fila Eu não Fica aqui Vai ficar aqui, vai ficar aqui no seu babaca Vai ficar aqui Bom, pessoal Mas é isso O nosso vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo de fila, né? Que teve a participação especial da minha mãe E é isso Se inscreve no canal Pra ficar a parte de todos os outros vídeos Que eu posto Eu sempre falo isso E vou continuar falando pro resto da minha vida Mas não venha o caso Deem like também Bem lindo Maravilhoso Aquela mãozinha E é isso Um beijo E até a próxima Mas que burrice Que eu já tenho Não tenho ideia nenhuma Pra fazer Hoje Gente Olha meu coque Que máximo Eu te amo tanto, Frederica Me abraça, Frederica No meio da rua Eu queria estar falando pra vocês Que eu vou fazer uma cirurgia Ninguém gosta de meninas de olhos e olhos Eu nunca vou fazer uma cirurgia Pra tocar a cor dos meus olhos, né? Porque Quem que faz isso? Só idiota Tem uma tarantula ali Amo de ser uma selfie Não Ô, coleguinha Você está louco Meu deite Dá umas carvagadas Bem lorcas Você fiz que você vai abrir com delicadeza Daí você joga o treco Você não está afim de diminuir um pouco Para eu, lindo brasileiro Conseguir fazer meu vídeo Pode me levar Pode me levar Nossa Eu tô francês Você dá uma tarantula ali Você não tem que levar Você não tem que levar Eu vou ler